E aí turma, tudo bem com vocês? Começando o vlogão de segunda-feira, o primeiro dia útil trabalhado já em 2021. A gente vai começar com um diagnóstico bacana aqui num Peugeot 307, que a primeira reclamação é vazamentos de óleo. A gente já viu que é, a gente sabe o que tem que fazer. E a segunda reclamação é uma reclamação de segurança, que é o carro em baixas rotações e manobras curtas fica sem freio, principalmente de marcha a ré. Então, vem comigo, a gente vai descobrir o que é o defeito desse carro aqui logo depois da vinheta. Bom pessoal, começando aqui, o carro já tá ligado, aquecido, temperatura de trabalho e eu não sei se vocês vão ver aí, mas olha só. Pressão do coletor, 702 milibar, 686, vai variando. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui pra um gráfico só de tela. Ó, pressão do coletor. É uma pressão muito alta pra trabalhar desse jeito aqui. Ele está dando pressão positiva dentro do coletor. É quase a pressão do nível do mar. Pressão do nível do mar em torno de 900 milibar aí, 900 e alguma coisinha, né? Então a gente tá com 700. Então o vácuo que nós temos no coletor de emissão é muito pequeno pra poder alimentar o hidrovácuo. Aqui tem duas possibilidades. Ou nós temos uma entrada falsa de ar enorme, mas também se fosse entrada falsa de ar enorme, a nossa posição do borboleta estaria alterada e a nossa marcha além estaria totalmente irregular, tá? Porque estaríamos entrando um ar que não está contabilizado. A segunda possibilidade aqui é má vedação das válvulas, fazendo com que um pouco da compressão do cilindro passasse pra dentro da admissão. Então, isso é o mais provável aqui. Eu vou fazer um teste de fumaça com a smoke machine pra gente tirar a dúvida de qualquer entrada falsa de ar. Não tendo entrada falsa de ar, a gente pode tranquilamente remover o cabeçote e mandar pra retífica que a válvula vai estar mal assentada, tá? Isso é comum acontecer nos carros, principalmente quem usa combustível adulterado. Ele queima a sede da válvula ali e faz isso, tá? Então, olhamos aqui, ó. 680, 702 milibar de pressão do coletor. E não altera. Se eu botar a carga no ar-condicionado, em vez do motor compensar, ele cai mais ainda a rotação e piora a nossa situação aqui. Então, vamos lá. Vamos pro diagnóstico, vocês vão ver. Pessoal, já tô aqui com a smoke injection trabalhando, ó. E eu não tenho nenhuma saída de fumaça aqui em lugar, nenhum ponto do coletor, tá? Vamos lá, ó. Injetar, 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 ó. Chega tá estufando a mangueirinha aí. Vamos ver. Nada, 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 nada. Nenhuma entrada falsa de ar aqui, não. É isso aí. Parece, hein? Temos cabeçote aqui, tá? Com certeza, vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisinha aí pra vocês aqui, que vai ter gente dizendo assim, ah, mas você tá injetando fumaça mesmo? Vamos lá. Agora vamos lá, aqui. Olha aqui. Olha só o tanto de fumaça que esse negócio injeta aí, ó. Vamos lá, vamos injetar a fumaça aqui. Olha aqui, ó. Vai crescendo o tubinho aí, ó. Agora vamos continuar procurando. Tem algum lugar saindo? Só tem aqui, ó. A junção. Não. Não tem. Então, partiu remover o cabeçote do Peugeot. Já corrigi todos esses vazamentos que ele tem ali de óleo. Vocês vão ver, ó. E já fazer esse assentamento de válvula aí. Aí depois disso a gente consegue corrigir isso aí tudo, tá bom? É isso aí, pessoal. Então aqui, o Peugeotzinho diagnosticado. O problema dele é cabeçote. Não é nada mais que isso. Triste, né? Olha o tanto de fumaça que saiu aqui. Eita. E é isso aí. Bom, pessoal. Vamos lá. Tem que remover o cabeçote do Peugeotzinho. Agora eu vou levar esse prismo aqui. Lá pra fazer a carga de nitrogênio. Que eu falei no vídeo passado. Falei umas 10 vezes hidrogênio. E não é hidrogênio. É nitrogênio, tá? Então eu vou lá fazer o nitrogênio nesse carro. Pra gente ter certeza do ponto de vazamento aqui do gás. E... Partiu lá consertar e depois trazer de volta e entregar pro cliente. E eu deixei com 200 gramas de gás refrigerante. Na... No último dia do ano. Vou botar aqui. É... E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a recicladora e eu vou recolher esse gás aqui. Pra gente ver. Se ele vazou esses 200 gramas totalmente ou não, tá? Normalmente ele ficava sem pressão nenhuma. Nada, 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 nada de pressão dentro do sistema aqui. De um dia pro outro. Se eu não deixasse as tampinhas. Então... Agora a gente vai descobrir. Deixa eu fazer uma chavazinha aqui. Vou descobrir na hora já aqui. Aqui é o parafuso. Parafuso. Vamos ver ali se tem pressão aqui dentro. Ó. Tem pressão ainda. Eu acho que deu certo. Esse aqui é só a válvula que eu troquei. Essa válvula é uma válvula bem safada. A válvulazinha parece uma bolinha de borracha lá dentro. Que é uma vaza pra cacete. Deixa eu tirar lá fora aqui pra ver mais que tá o barulho. Ó. E já tá soprando. Vamos trocar essa válvula aí de certeza já. E eu acho que é ela que vai... Vai solucionar o nosso problema do carro aqui. E já sai gelando muito bem aí. Tô começando a remoção do motor da X1 aqui em N20 Turbo. Vai dar direitos autorais à música, mas eu não tô nem aí. Deixa assim. Não quero saber de desligar porque tá gostoso o som. Tá ali o Dal fazendo a remoção do motor de partida daquela N46. Aqui tá a turbina da F30. Tá. Aqui depois a gente vai conversar sobre umas particularidades dessa turbina aqui. Aqui chegou outra beamer pra fazer diagnóstico. Falhando. Falhando muito. Tem outros probleminhas a mais que a gente vai mostrar aí. Vamos ver. Vamos mostrar o diagnóstico e depois a gente decide aí se o dono vai fazer ou não, né? A gente não. Ele decide. Feijou pra remover cabeçote. E chegou peças aqui, ó. Já comprei lá o retentor na concessionária lá. Tá aqui. Retentorzinho do contrabalanço do Jetta TSI, ó. Comprar nem concessionária. Cadê o valor? Cadê o valor? Aqui, ó. R$166,60. Retentorzinho desse tamanho assim, ó. E uma bomba d'água nova aqui pro jetão, tá? É isso aí, turma. O negócio tá só pegando fogo no começo. Daqui a pouco tá chegando mais uma beamer na F30 lá do Rio de Janeiro. Pra troca de retentores também. E nós temos... Coisa linda ali, só esperando, né? Olha aí, turma. Removido o coletor da N46. E olha onde é que fica o motor de partida, ó. Bem escondidinho aí, ó. Bem no cantinho, ó. Esse carinha aqui. E agora a gente vai levar ele lá pra... Pra bancada fazer os reparos. É, Odá. Isso mesmo. Show de bola. É isso aí. Agora sim. Olha aí, pessoal. Tá aqui o motor de partida, ó. Escovinha já bem gasta. Bem comida essa escova aqui já. Coletor queimado. Tá aqui o porte... Ó, a caixa de redução dela, né? Planetário, satélite, tudo aqui. Seca, 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 seca. E a bucha lá chega a estar espelhada já. De tão comida que ela tá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lavar isso aqui. Eu vou lá buscar esse porta-escova novo. E a gente vai montar esse motor de partida e volta ao normal. Vou ver o povo, Lino, voltando aqui no nosso vlogão de hoje, ó. Ó, aquele prisma beosaço. Deixa eu ver aqui. Desconfigurei a câmera. Olha que louco. Aquele prisma beosaço aqui, ó. Já tá aqui, já tá ativado, ó. Dentilador entrando aqui já na velocidade, tudo certo. Vamos ver, deixa a câmera da manhã. Olha a temperatura da mangueira aqui, ó. Tá baixando já. 35 graus, 36 graus lá embaixo, ó. 130 graus. Aqui já tá bem gelado, ó. Só que o calorzão aí engana a nossa câmera, né? Vamos ver como é que tá lá dentro? Não, esse prisma deu um susto aqui agora. Porque ele simplesmente parou de gelar. Nada funcionava na eletrônica. Aí eu fui ver, perfeitinho no chicote aqui. Ah, vamos lá. Já vamos resolver esse chicote aí. Olha ali, ó. É isso aí. 10, 11 graus aí. É um ar de prisma, tá? Não é... Não é um carro... Como é que eu vou dizer assim? Premium, né? É um popular. Que gela, tá? Não é aquele gelo todo, mas gela. Que nem eu falei pra vocês. 10, 11 graus? Tá dentro. Porta aberta, vidro aberto e coisa. Tem muito o que falar não, tá? E recém ligamos o carro. O carro tava parado lá fora no sol. Tá? Vamos ver se ele vai gelar mais aí. Lembrando que esses... Esses termômetros de infravermelho e coisa que nesse aqui, que é laser, tudo enfermelho... Não é o melhor indicado pra gente ver isso, tá? Aqui pode ser que dê até menos, sei lá. Deixa eu calibrar ali. Mesma coisa aí. Mesma coisa. Não tem muito o que fazer. O painel em si tá a 28 graus, ó. O painel em si é 28 graus. Até ele resfriar o painel e conseguir trazer uma temperatura pra dentro do carro, vai demorar até baixar as temperaturas. Eu acredito que daqui a uns 10, 15 minutos aí, caia aí pra uns 8, 9 graus, tá? Mas, vocês viram que tá gelando, tá tudo certo, tá bacana? Apertou aqui. Desativa o compressor lá na frente, tudo. Clicou de novo, já ativa o compressor e o eletroventilador. Então tá tudo certo. Agora eu só vou consertar o chicote aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Ó, mexi ali, ó. Ó, pisca a luz, ó. Tá vendo? E depende... Ó, desativou. 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 Então isso aqui é um problema que nós temos aqui agora. Vamos ter que consertar esse chicote pra não dar pau no caminho, né? Não chegar na casa que a gente, ó, parou de funcionar o ar. Então, vamos lá. Vamos consertar esse aqui e o carro já tá liberado, tá? Então, retrospectiva desse prismo aqui. Presostato com defeito. Gambiarra na caixa de fusível. Trocamos a válvula. Essa aqui em cima. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Era uma válvula bola aqui em cima. Aquela bolinha de borracha. Botamos uma shredder normal, tá? Uma tampa de vedação extra. E agora tá tudo funcionando. Tem que encaixar esse aqui no lugar também. Pronto. Tá tudo encaixado. É isso aí. Prismo funcionando. Então, reprogramos o módulo. Trocamos a válvula. Presostato. Consertamos a caixa de fusível. E trocamos o botão do ar-condicionado. E o ar voltou a gelar. Pouquinha coisa, né? Só isso de BO no ar. Mas essa é a vida aí, tá? E passou por não sei quantas oficinas pra tentar consertar esse ar. E não teve jeito. E como eu falei no vídeo passado, não é hidrogênio que pressure o sistema. É nitrogênio, tá? Então, obrigado aí pro cara que me corrigiu. E peço desculpa pra vocês. E eu me comprometo a comprar uma garrafa de nitrogênio pra fazer esses testes aí. E eu poder mostrar pra vocês como que a gente testa, tá bom? Aqui, X1 já bem adiantado. É a parte de remoção de motor. Essa aqui é muito mais fácil de remover. Depois que eu não for tirar, vou mostrar uns detalhes pra vocês aí. E o pejôzito aqui, já começando a remover o cabeçote, tá? E a gente já viu aqui nos dutos. Carbonização pra caramba nas válvulas de emissão. E isso aí faz com que não vede as válvulas. Que altere a pressão de coletor. Que não tenha vácuo suficiente. Que não tenha freio. Que não tenha tudo. E lembrando. Neste caso, é um problema de cabeçote. Se você tem um Fox EA111.0. Provavelmente seu problema é a atualização de software, tá? Muito problema. Existe sim um recal praquilo. Só que não é divulgado. Então, se você tem um Fox com perda de freio em baixa rotação. E a pressão do seu coletor estiver adendo ok. Pode correr pra concessionária e atualizar o seu software. E a Beamer aqui. Já tá tudo fora. Motor de partida já está montado. Tudo que precisa. Eu tô indo lá buscar o porta-escova agora. Todo lubrificar, tudo certo. E já vai voltar a funcionar. Aí o Miguel e o Andressa já podem levar a sua BMW pra casa. E curtir toda essa sensação aí de andar num Beamer. Olha aí, turma. Ô, Dalvo. Segura aí pra nós. Firme? Firme. O Dalvo é aquele cara que é o pau pra toda obra. Ele tá segurando o negócio. Tá iluminando. Tá fazendo tudo, cara. Olha lá. Agora sim, ó. Feito, repara, tudo pronto. Dalvo, parabéns. Ficou muito bom. É isso aí, turma. Telefone tocando. BMW chegando. Chegou uma N46. Chegou aqui também uma... Chegou essa F30 aqui. Ela veio do Rio, tá? Linda essa prata, né? Prata é bonita. Eu, pelo menos, gosto muito dessa cor. E a gente vai fazendo esse carro aqui um diagnóstico, tá? Queimando óleo na primeira partida. E provavelmente seja aquele defeito de retentor de válvulas, tá? O proprietário já providenciou as peças. Tá mandando pra nós. Daqui a pouco eu faço um vídeo especial só desse carro aí pra vocês, tá? Outra 320i aqui que chegou pra nós. Esse carro tá com falhamento. Tá estranho, tá? Tá estranho. Esse motor não tá legal. Então a gente vai fazer o diagnóstico dessa BMW também. E ver o que que tá acontecendo. O prisminha, acho que eu mostrei pra vocês. Tá tudo certo, tudo bacana aqui. X1 tá saindo o motor de dentro, ó. Pode ver que já tá bem mais aberto aqui o cofre. Eu vou começar a tirar ali em cima. Vou trabalhar hoje até tarde. Porque não deu pra finalizar essa desmontagem hoje. O Dalva aqui já removeu o cabeçote do Peugeot. E se a gente for ver... Deixa eu botar uma virada aqui. Vou precisar aqui. Olha aí, pessoal. Cilindro que queima óleo. Cilindro que mais ou menos queima. Cilindro legal. E cilindro que já queima um pouquinho mais de óleo, ó. Mas esse aqui é o pior de todos. Estão vendo ali. Então é isso aí. A gente vai já fazer substituição de vedadores. Fazer plana. Fazer assentamento de válvula. Tudo. E deixar esse carro como deveria ser. Feia coisa aqui, né? Mas acontece. Não tem pra onde fugir. A Beamer aqui. Vocês viram o motor de partida? Ficou bom. O Dalva já tá instalando ele aí. Daqui a pouco já tá rodando, né? A gente vai fazer os testes de rodagem. Que é a parte mais gostosa de tudo, né? Massa. O cara quer dizer que não gosta de andar de BMW. Ele tem problema, né? Tem. Tem um problema. Nós gostamos. E a parte de andar com o carro. Dar uma voltinha na quadra. Testar. Sentir. E pra mim é uma delícia essa parte, né? Eu, pelo menos, gosto bastante. E gosto de levar o pessoal junto. Pra ir se apaixonando também. É isso aí, turma. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu tô aqui fazendo a restante desmontagem da N20. E eu gostaria muito de poder... Deixa eu segurar a lanterna aqui. Junto aqui, ó. Poder já tirar esses braços aqui, ó. Mas eu não posso. Porque aqui, ó. Colaram a tampa aqui em cima. Uma bondra, alguma coisa aqui. Uma cola. E não consigo tirar, tá? Eu vou ter que arrebentar isso aqui pra tirar. Isso aqui é só uma tampinha encaixada, tá? O pessoal deve ter perdido a tampa aqui. Não quiseram procurar. Colaram aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar isso aqui do jeito que der. Redar pro lado. Pra poder remover o motor por cima, tá? Outra coisa que eu notei. Que quem passou aqui antes, baixou o motor. Só que baixar o motor é muito mais trabalhoso. Isso envolve muito mais coisas. É muito mais fácil você subir com esse motor aqui, assim, ó. Você desliga o conversor de torque. Desliga tudo lá embaixo. E tira ele por cima, o que é mais fácil, tá? Eu vou mostrar isso aí no vídeo, depois faço um time lapse e mostro pra vocês como é que faz isso aí. Mas, quando perder uma peça, corre atrás e bota a peça normal. Não cola não, tá? Não bota uma tampinha de borracha ali colada. Saiu a tampinha dali. Você sabe que tampa é essa aqui, ó? Cortaram ali, fizeram encaixezinho e tudo. Mas isso aqui é um retentor dos comandos do Megane. Onde vai a ferramenta de vazagem de um K4M. É isso aí. Tá. Eu acho que eu tenho uma tampa dessas aqui. Se eu não tenho, eu sei onde conseguir. E vamos botar uma tampa original ali. Mas isso aqui não se faz não. Vamos lá. Vamos continuar aqui com esse serviço. Que é remover esse motor ainda hoje. E agora são exatamente... Que horas? 21h33. E aí pessoal, 11h da noite. Tá aí o Matheus instalando câmera pra gente. É gostar do que faz, hein Matheus? Isso, o livro. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu não. Você que gosta de trabalhar à noite aí. Bom, ele vai botar uma câmera lá em cima, pessoal. Bem na treliça. Aí ele vai pegar toda a piscina aqui assim, ó. Daí já instalou uma lá em cima. Ó lá. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês aí. Ele vai se matar lá em cima, ó. Aqueles ferros todos. Ó. Aí ficou uma câmera bem ali assim, ó. Aí filma tudo pra lá. E aqui fora Já tem uma ali no canto E outra lá no canto. Daí pega todo o estacionamento aqui. É isso aí. Aí fica legal. Mais ou menos essa é a visão Das câmeras aí. Precisa? Precisa. É um jeito da gente não estar aqui E controlar O que tem aqui dentro. O que tá acontecendo com a oficina. Eu já tive câmeras na oficina que eu tinha lá em cima da Catarina E vou dizer Eu ficava um pouco refém De ficar olhando, né. Mas É bom. Acontece alguma coisa à noite Algum evento Você vai lá, puxa os filmagens e Tira a língua. É muito melhor. Acho. Olha aí. Nasceu a criança N20 fora do cofre Agora é só Desmontar o restante do motor, né. Como o dia é de ecoestripador Vamos por partes. Ali agora Vamos amarrar o câmbio lá em cima Pra ele não ficar solto Se eu soltar aqui Erguer o carro O câmbio cai lá no chão Então aqui A gente vai dar um grau aqui Nesse cofre Vai lavar tudo isso aqui Deixa eu ver se consigo iluminar isso aqui Vamos lavar esse cofre todo Deixar limpinho Que a gente deixou a BMW A N46 branca ali E depois A gente bota esse motor lá no cavalete E começa a dibuêar tudo É aquele negócio, né pessoal De muli é fácil Muli que é difícil